Jornal da Manhã. Juvenal ou 666935 e 88457909. Big Leste, agora também em autos. Policiais militares do 9º Batalhão da Zona Norte foram informados que o assalto estava em andamento. Se depararam com a vítima que apontou as características do assaltante. A polícia saiu trabalhando e acabou localizando o velho John Lessa Oliveira. Velho com passagens pela polícia, mas muito jovem ainda e já envolvido no submundo do crime. É conhecido como John John. John John, tu tem muitos crimes apontados pra ti, né? Não, eu tô dizendo, eu não sei. Tão dizendo? Hum. Tu já passou pelo 100 por homicídio, né? Hum. Saiu com quanto tempo? Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses? E agora tu fez um assalto, segundo a polícia militar. A vítima te seguiu, tu entrou na residência e aí não deu outra. Não, não fiz não, porque eu tava dormindo, senhor. Depois do assalto, não? Não, não dormiu. Eu tava dormindo depois do assalto. Já matou quantos? Não matei ninguém, não. Mata rival? Já matou cidadão? Não, senhor. Começou ainda muito pequeno, né? Olha, aparentemente não representa perigo à sociedade. Raquítico, tá vendo aí? Mas isso é um perigo na rua quando tá solto, a população treme na base. É a chamada mercadoria sem nota fiscal. A vítima chegou até ao posto do Messias pedindo ajuda que tinha acabado de ser assaltado. E se encontrava uma das pessoas na frente da residência onde ele foi seguido, até onde ele foi seguido. E ao chegarmos lá, encontramos esses dois aí, sendo que o outro já tinha se evadido de moto, né? Que é o possível que tava com a arma e levou os pertences da vítima. Tá certo, obrigado. É, Lu, tem muitos crimes? Muitos crimes aqui na nossa área, muitos roubos, invasão de residência, assalto a transeúnte, assalto a comércio, homicídio. John John que completou 18 anos agora, no ano passado, em dezembro, mas continuou sempre praticando os assaltos. E agora ele foi preso aqui pelos colegas do 9º Batalhão e 10º Terceiro. E a gente vai dar prosseguimento aqui, as investigações contra ele. São muitos crimes assim de homicídio? Tem como apontar? Olha, segundo a delegacia de homicídio, tem de 4 a 5 homicídios aqui que pesa sobre ele aqui. Porque ele é tipo assim, um... eles... é rixa aí entre eles e a turma do Monte Verde, a turma do Parque Brasil. E quando se encontra, é um se matando um ao outro. Juvenal ou Repórter?